Você tem sofrido com dor de estômago, gastrite ou agapilore? Há mais de 20 anos que eu sinto isso. Tudo que eu como, até a água, eu passo mal. Eu fico tonta, dói a cabeça, estufa que chega a doer embaixo das costelas. Fiz duas endoscopias e o médico falou que eu tinha tolerância à lactose. Mas eu fiz tratamento, mas mesmo assim, ultimamente, tudo que eu como, eu passo mal. Eu tenho que deitar de barriga para baixo. Pare e pense. Como você quer estar daqui a 5 anos? Presa ao vício da gastrite, refluxo, dores estomacais e as perigosas drogas farmacêuticas? Ou completamente livre da queimação, das dores de estômago e das noites mal dormidas? Então, se você quer esta vida para você, clica lá no link da Mil e venha fazer uma sessão gratuita comigo.